Música Bom, estamos acompanhando a chegada da Polícia Militar aqui na UPA do município de Ariquemes, onde segundo informações, um elemento que tentava praticar roubos na avenida Jean-Marie do município de Ariquemes, vai precisar de cuidados médicos, pois segundo informações que recebemos, ele acabou sendo detido por populares em um estabelecimento comercial na avenida Jean-Marie. As primeiras informações que a gente recebe é que esse elemento tentava realizar um roubo em um estabelecimento comercial com uma arma branca, uma faca. Ele chegou no estabelecimento comercial, anunciou o roubo, mas acabou sendo detido por populares. O que chama a atenção é que esse elemento está com uma tornozeleira eletrônica e, segundo a polícia, provavelmente essa tornozeleira está desativada. Nesse momento, ele recebeu os primeiros atendimentos e a gente vai acompanhar o caminhamento dele até o NISP do município de Ariquemes. O NISP do município de Ariquemes Na verdade, ele tentou praticar um roubo, na verdade, ele estava de posse de uma faca, anunciou o roubo em um estabelecimento comercial e foi detido por populares. Nesse momento, ele sai da viatura, a gente percebe a tornozeleira eletrônica na perna dele e, nesse momento, ele vai ser acompanhado até a UNISP aqui do município de Ariquemes, onde vai ser apresentado o delegado de plantão e as medidas cabíveis serão realizadas. A informação que recebemos é que ele estava na Avenida Jamari, do município de Ariquemes, a gente pode ver aí a tornozeleira eletrônica dele, e, de posse de uma faca, ele anunciou um roubo em um estabelecimento comercial na Avenida Jamari. Os populares, ao ver a situação, imobilizou e acionou a Polícia Militar, que, de pronto, chegou até o local e encaminhou mesmo, primeiro, até a UNISP, onde ele recebeu os primeiros atendimentos. Segundo informações, ele acabou se ferindo lá no local e, depois, ele foi encaminhado aqui até a UNISP do município de Ariquemes, onde ele vai receber todos os procedimentos, onde a polícia vai realizar todos os procedimentos e vai deixar ele detido aqui na UNISP de Ariquemes. O que chama a atenção é a forma que ele ficou, segundo informações, ele se machucou lá, a gente não tem realmente como é que foi essa situação, mas ele estava com uma tornozeleira eletrônica e, de posse de uma faca, tentou realizar um roubo aqui no município de Ariquemes. Bom, você está acompanhando aí a Polícia Militar, nesse momento, vai registrar o boletim de ocorrência dessa situação de roubo que aconteceu ali na Avenida Jamari. As imagens aí, como você pode acompanhar, a tornozeleira eletrônica desse elemento, a gente percebe, a polícia verifica, né, se ele tem algum ferimento na região da cabeça e, nesse momento, a ocorrência é registrada. Essa é a faca que ele tentou utilizar aí, né, que ele utilizou para poder tentar praticar esse roubo e a gente vai pegar mais detalhes agora com a equipe da Polícia Militar. Positivo, a gente foi acionado via a central de operação, onde ligaram, informando a central que havia um cidadão ali no chão, detido por algumas pessoas. Imediatamente, a gente pegou o rádio, né, e já fomos, deslocamos até o local. Chegamos lá, deparamos com o infrator lá, detido pelos populares que estavam na região ali. Ele tinha adentrado no estabelecimento com a faca em mãos e anunciado um assalto lá na hora. Ele estava com o rádio na cabeça, né? Sim, o mesmo... Segundo ele, falou que caiu lá, a hora que o pessoal derrubou ele, ele chegou um ferimento na cabeça. Aí, graças a Deus, a gente chegou lá e conseguimos ajudar ele, trazendo ele para cá, senão o povo, provavelmente, poderia até lixar ele. Mas também é obrigado a usar uma tornozeleira, né? Com certeza, você viu lá na Filmag, que o mesmo, ele contém uma tornozeleira na perna, aparentemente, ela poderia até estar desligada dela. Com certeza, o mesmo agora? Agora é terminar de registrar a ocorrência ali, entregar para o delegado para ele tomar as medidas cabíveis. Com certeza, qual a guarnição? A guarnição nossa, a Patrulha Charlie, composta pelo Sargento Sobreira, Cabo Aguiar e Soldado Basílio.